Fala galerinha do Youtube, aqui é Jardão de Bananeiras, você já me conhece né do canal de Jardão 021 Então antes de começar esse vídeo já peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho Para não perder nenhum novo conteúdo ou um novo vídeo Então hoje nós estamos gravando um vídeo para analisar e reagir ao trailer de cocaína shark Ou em bom português, tubarão cocaína Mas só para avisar galera, esse é um filme de baixo orçamento Esse é um filme muito barato E também pelo jeito teve uma bilheteria muito barata Esse filme copiou cocaína BA ou como podemos dizer em português, urso do pó branco Ou também podemos dizer em outra forma, urso cocaína E esse é mais uma vez um filme dirigido por Mark Polonia O mesmo diretor de Jurassic Shark 3, Cell Venge Ou em bom português, tubarão Jurassic 3, Cell Venge Como eu disse, Mark Polonia sempre costuma usar em filmes de tubarões Fantoches, tubarões infláveis, barbatanas infláveis, efeitos ruins ou raboáveis E nesse filme não é diferente Eles criaram um fantoche de tubarão Um fantoche verde e branco E que foi gravado em um fundo verde e depois colocado nas imagens do filme Eles também usam uns efeitos especiais e também um CGI Que às vezes fica horrível, às vezes fica razoável Agora eu achei criativo eles ter feito um fantoche Gravado em um fundo verde e depois ter adicionado Tá, mas vocês podem estar pensando Mas você não disse que sempre fica ruim? Sim! Em Landershark de 2017, ou em bom português, tubarão terrestre O fantoche de Landershark ficou muito mal feito Muito mal texturado Eles fizeram movimentos muito mal feitos e ruins E também ele tinha uma aparência estranha Era muito artificial E também muito mal feito Mas em Cocaína Shark, não O fantoche ficou até bem feito Ele ficou com uma textura mais ou menos O visual está bom Mas ele não tem os movimentos muito bons Eles também criaram um fantoche humano Que sempre que uma pessoa é comida Eles usam ele E colocam junto do Cocaína Shark Já os efeitos especiais e o CGI Eu não posso falar a mesma coisa Fica muito mal feito As atuações dos atores são horríveis E são os mesmos atores de Jurassic Shark 3 Cell Venge Também é o mesmo cenário O mesmo lugar que foi gravado Jurassic Shark 3 Cell Venge Está sendo gravado esse filme Já a fotografia Eu não posso falar a mesma coisa A fotografia não é muito boa Podemos se falar que ela é ruim Mas então bora parar de enrolação E bora fazer o vídeo analisando E reagindo a esse trailer desse filme Esse é o nome da produtora Já começamos com imagens de arquivos Uma pessoa pisando dentro de uma ponta d'água Um monte de dólares Uma pessoa desenvolvendo Acho que é algum tipo de vírus Olha aquele tubarão meu no vídeo Já começamos É quando eu sinto que ela é muito mal feito O fantoche O tubarão inflável Acabaram de aparecer Que bicho mal feito Mais uma explosão mal feita Essa daqui está razoável Já começamos Novamente Olha esse CGI meu Como está mal feito De novo CGI mal feito De novo De novo E atuações horríveis E mais um fantoche De novo Outro fantoche Muito mal feito Agora E já acabamos o trailer O trailer foi muito rápido Não é galera Galera Que trailer Que trailer Que trailer mal feito Nós percebemos Que esse trailer Tentou ter muita ação E suspense também E causar medo na gente Mas não conseguiu fazer nenhum dos dois Só conseguiu fazer a gente rir E também perceber Como os efeitos estão ruins De várias cenas Os fantoches Como vocês viram Não estão tão mal texturados O formato está bom Dá para entender Que esse é um tubarão martelo Só que o tubarão Parece muito com Uma lagosta Por causa que ele tem Aqueles negócios Que os caranguejos Tem garras Tem pernas de aranha Tem duas anteninhas Em cima da cabeça Eu até entendi Que esse tubarão Era um tubarão No martelo comum Mas como eles afetaram O ecossistema dele Com a cocaína Que eles criaram O sangue De um tubarão Que dá para desenvolver A cocaína Eu entendo Mas o tubarão parece muito Com uma lagosta Nós também entendemos Que além desse sentido De terem envolvido Um tubarão Dessa forma Eles desenvolveram Várias outras criaturas Que também acabaram fugindo Tipo aquele morcego lá Aquele morcego É uma das criaturas E no nosso mundo Tem muita violência já E o povo Cria um filme De tubarão De cocaína Um filme Que é Eles estão desenvolvendo Uma nova droga Para que isso? O nosso mundo Já tem violência demais Galera E ainda inventa Um filme desse Não tem para que Ter inventado Um filme desse Ok Eles querem ter muito dinheiro No bolso Eles querem Mas por que Pelo menos Não inventou Um outro tipo De filme de tubarão Tipo Um tubarão Na tela normal Que está na praia Atacando pessoas Sem ter essa história De bandido E cocaína envolvida Eu nem sei galera Se eu vou assistir esse filme Porque temos Bandidos Cocaína E um tubarão Envolvido Nessa História Toda Foi uma explosão Como eu vi lá Que soltou Todas essas criaturas Aquelas duas explosões Que apareceu lá Que estava até Com o diretor Mark Polone Envolvido Foi lá Onde se soltou Várias criaturas Tubarões Lagostas E também lá Aqueles morcegos Modificados Também Se soltaram Também Dois filmes Baratos Foram feitos No trailer No mesmo dia Cocaína Jack Jura Jack Jack 3 Cell Avenger Pelo que eu vi Na produtora Foram lançados Os trailers Tudo no mesmo dia Além de tudo Eles pensaram o seguinte Vamos fazer Dois filmes Baratos Que façam muito sucesso E lançar os trailers No mesmo dia Bom Os efeitos Em algumas cenas São melhores Do que de outros filmes De Mark Polone Mas em outras São piores do que de outros filmes De Mark Polone Não gostei Quase desse trailer Não gostei Da ideia Não gostei Da ideia De um Tubarão Feito de Cocaína Não gostei Só gostei Da criatividade De eles ter feito Um Santoche Até que bem feito Gostei até Mas não gostei Do resto Como eu gosto De todos Os meus inscritos Eu vou Assister esse filme E depois Eu vou falar Sobre ele Esse é um filme Que a gente Vamos pensar Assim Quando a gente Vai assistir Pra que criaram Esse filme Já tem muita Violência nesse mundo Pra que inventar Um filme De um tubarão Feito de cocaína Não precisava Inventar esse filme E a gente Não vai pensar Só nisso A gente vai pensar Também em outras Coisas Como Pra que lançaram Mais um filme De tubarão Mal feito Com orçamento Baixo Bilheteria Mais baixa ainda Outra coisa Também a gente Vamos pensar Pra que inventar Mais um filme De tubarão Ruim Não precisamos Mais filmes De tubarões Ruins Nesse mundo E também Várias outras Coisas Como Nós vamos Ver bastante Dos efeitos Especiais É Dos movimentos Do tubarão Do CGI E também Vamos rir Dos pantostes Muitos Quando assistiram O trailer Outros youtubers Assistiram Esse trailer E falaram o seguinte Que esse é um filme Muito pouco Mas eu não posso Mas eu não posso Falar nada Que eu ainda Não assisti O filme Não vou julgar Só pelo trailer Mas eu não gostei Da ideia De um tubarão Feito de cocaína Eu não gostei Isso É horrível Eu não gostei Vocês podem Até achar Outra coisa Que Pra que Não liga Com isso É Pra que É tão boa Essa ideia Mas não Eu não gostei Galera Eu não gostei Dessa ideia Eu até gosto De alguns filmes Do Mark Polony Mas esse daqui Eu tenho certeza Muita certeza Que eu não vou gostar Eu acredito Que vocês também Não vão Não vão gostar Dessa obra De arte Mas então A nota Que eu dou A esse trailer É a nota 3 Foi uma nota Muito baixa Mas é por causa Que eu não gostei Da ideia Não gostei Nada disso E aliás É um filme Barato Um filme Barato Que foi lançado Junto do Jurassic Shark 3 Se a Avenger Pelo menos Jurassic 3 Se a Avenger É um filme Barato Mas talvez Tenha melhores Efeitos Do que Essa obra De arte Aqui E também Ele não Envolveu Essas histórias De droga Cocaína Bandido Não envolveu Nada disso Então Eu tenho certeza Que eu vou gostar Daquele Daquele filme Mas desse Daqui Não Não Eu não vou gostar Desse filme Nem a pau Mas então galera Essa foi a minha opinião Essa foi a minha reação E também Essa foi a minha análise Sobre esse treino Mas então galera Espero que tenham gostado Do meu vídeo Se gostou Deixe seu like Se inscreva-se no canal E ative o sininho Para não perder Nenhum novo conteúdo Ou novo vídeo Então valeu Falou Até mais Opa 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 Quem pensou Que acabou o vídeo Tá muito errado Calma aí Fazer uma pergunta Quem quiser Cláudio Traga um trailer Reagindo Ao filme Jurassic Shark 2 Aquapocalipse Deixa aqui nos comentários Então agora sim Acabou o vídeo Então valeu Falou Até mais Tchau